Fala galera, Arath28 aqui, beleza? Atendendo a pedidos aí, vamos para um vídeo muito requisitado aí pela galera Arcanjo vs Magia, lembrando que essa magia aqui é aquela brava Atos 5 capítulo 2, muitos players estão tendo dor de cabeça com ela Porque não é fácil de passar, ela tem uma regeneração aqui de 10% de life a cada bônus Que o seu oponente, melhor que o seu campeão, ativa contra ela Mas está aí uma boa solução, Arcanjo, beleza? A Neurotoxina dele atuando aí, não tem regeneração, não vai ter limbo aí contra ele Então, ou seja, é um campeão muito top aí, que vale muito a pena caso você tenha ele Mesmo 4,40 dá para derrubar ela de boa, beleza? Então, esse vídeo foi atendendo a pedidos Lembrando que esse vídeo aí foi feito por um amigo que em breve também vai estar aí Com uma parceria conosco, fazendo vídeo e trazendo novidades para o canal, beleza? Então, se você não é inscrito, não deixe de se inscrever para estar aí acompanhando As novidades do Marvel Torneio de Campeões E até o próximo vídeo, valeu? Tchau, tchau! Tchau, tchau!